Oi amiga linda, tudo bem? Vamos de depilação, coloquei no Instagram que eu vou fazer uma depilação facial em mim, eu mesma faço em mim e aí eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse um vídeo, eu me depilando, depilando meu rosto todo, eu depilo tudo aqui, tudo, 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 tudo que é pelinho vocês colocaram que sempre queriam vídeo e aqui eu estou, deixa o like do amor se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal também meu amor eu sempre venho com esse tipo de vídeo aqui no canal, então se inscreve pra você ficar por dentro de tudo, não perder nadinha e bora para a depilação bom, algumas de vocês sabem que eu sou esteticista, eu trabalho com depilação já tem um pouquinho mais de um ano eu tenho curso de depilação, já tem, o primeiro curso que eu fiz né, já tem quase dois anos, mas depois eu comecei a fazer outras coisas, outros cursos né fechei um pacote, fiz um curso com vários procedimentos estéticos, praticamente um técnico e então eu comecei a atender mesmo tem mais ou menos um ano, um ano e pouquinho e antes mesmo de eu fazer curso, antes mesmo de começar a trabalhar com isso eu já me depilava gente, eu me depilo desde os meus 16 anos com cera quente, eu comprei aquele aparelhinho de rolom e depilava minha perna, sempre me depilei, então eu sempre gostei disso né sou um pouco sanguinária, sou um pouco sanguinária, porque eu não ligo pra dor, gente, não ligo eu sempre, toda vida, sempre fui muito cordajosa pra essas coisas de beleza, não tenho medo, eu vou mesmo e faço e depilação tá na minha vida desde adolescente, então pra mim é de boa hoje a nossa depilação vai ser facial, tem um vídeo aqui no canal que eu depilo a minha perna mas eu preciso depilar de novo a minha perna, se vocês quiserem um vídeo eu gravo pra vocês também tá já cresceu todos os pelos eu tenho que depilar de novo, se vocês quiserem eu faço um vídeo atualizado tô mostrando o que eu uso, mas hoje vai ser no rosto ó, tá vendo que tem uns pelinhos aqui ó tá vendo, grosso, bem grosso, por sinal que eu sempre tiro no rosto aqui também tem uns pelinhos, tem um pelinho aqui também no pescoço ó aqui também tem bastante pelinhos, se tu conseguir ver conforme eu for tirando, depois eu mostro pra vocês as ceras, os pelinhos na cera tá a cera que eu uso é uma cera que dá tanto pro corpo quanto pro rosto, é uma cera corporal e facial a marca que eu uso é a Depilbella, essa daqui ó é essa marca que eu uso de cera, tanto em mim quanto nas minhas clientes que na minha opinião é uma das melhores ceras que tem no mercado ela tem um preço acessível e é muito boa só que é o que a gente vai usar hoje, que é aqui na minha panelinha vamos lá na minha panelinha pra vocês essa é a minha panelinha de depilação e eu uso ela, gente, desde que eu não comecei a trabalhar e ela é muito boa, tá, ela é profissional mesmo ela é muito boa e a cera que tá aqui dentro é uma cera verde que é a cera de algas e mentol, tá que é a cera que eu gosto de fazer depilação facial porque ela tem um mentol, assim, deixa a pele gostosinha, geladinha, sabe dá uma acalmada na pele também então eu gosto bastante dessa cera de algas e mentol também da Depilbella quando é no corpo, antes da gente começar a depilação a gente tem que passar tipo de um adstringente antes de colocar a cera, né pra tirar toda a oleosidade, pra tirar creme que tenha ficado na pele e no corpo, quando eu faço na perna, no bumbum, na barriga, o que seja eu uso esses assim, ó, tá esses adstringente assim mais normalzinho que também pode passar no rosto mas eu prefiro usar ele só no corpo e no rosto eu coloco ou uma água micelar ou um tônico mesmo pra tirar toda a oleosidade do rosto antes de depilar e aí eu gosto desses dois aqui, ó esse daqui da New Connect, que a Cintia me enviou aquela loção calmante, erva doce e azuleno ou eu uso esse, ou eu uso uma água micelar normalzinha só pra tirar a oleosidade mesmo, tá nós vamos usar também palitos olha, palitos pra gente poder estar aí passando toda a cera no rosto lembrando que a cera também tem um ponto certo, tá, gente pelo amor de Deus, tá cuidado, vocês que vão comprar ah, vou comprar uma panelinha também cuidado, gente, pelo amor de Deus, cuidado tem um ponto certo a cera não pode estar escorrendo ela tem que ter aquele ponto de mel, tá não pode ficar escorregando no palito tem que estar firme no palito a cera tá firme no palito? pronto, você pode tacar onde você quiser mas se ela tá escorregando no palito tá líquida ainda você vai se queimar então você cuidado com isso então nós vamos usar palitinhos algodão, né, pra passar o tônico ou qualquer coisa pra remover a oleosidade luva eu uso luva também porque eu tenho agonia de cera grudando na minha mão então eu sempre uso luvas e no final de tudo eu sempre passo um olhinho facial esse daqui é da velha rainha ó, rosa mosqueta que eu gosto bastante e é o que eu uso em mim depois que eu faço todo o procedimento aí eu passo um olhinho até também pra tirar qualquer resíduo de cera, né porque a cera sai também com um olhinho então eu gosto dele pra passar no rosto e vamos começar então? ó, eu também tô com bigode ó, dá pra ver que tem buço aqui, ó tem buço dá pra ver bem aí, ó eu sei que tá na moda agora, né, gente buço tá na moda as mulheres não tirar o bigode mas eu ainda não aderi a essa moda, gente eu falo por mim eu não posso falar por vocês mas eu por mim eu sempre tiro eu não deixo o bigode não gente, eu tiro tudo bem, eu vou colocar a minha luva e vamos passar o tônico o destrigente a água micelar que você estiver aí eu vou passar esse daqui de azuleno que eu gosto mais que deixa a pele mais calma esse daqui é uma loção calmante então eu vou passar ele em todo o rosto tirando toda a oleosidade ó aí é tão cheiroso esse negócio, gente muito cheiroso ó coloquei a touca porque a touca ela puxa bem os os cabelinhos, sabe? pra gente não rantar pelos indesejados, né? cabelo então esconder bem ó tirando tudo a sobrancelha eu vou fazer depois ó vou passar aqui embaixo também porque aqui eu também vou passar a cera ó eu tiro eu passo cera em tudo, gente tiro tudo que é pelo e aí no final eu vou mostrar pra vocês como é que fica olha só, gente isso porque eu lavei no rosto isso porque eu lavei o rosto tomei banho olha só a cor do algodão ó tirei tudo tá bem sem oleosidade o rosto tem que ficar porque senão a cera não gruda se a gente não faz isso na pele a cera ela não gruda ela começa a soltar da pele, sabe? então é por isso que a pele tem que estar bem limpinha seca não pode estar molhada tipo passeio tônico já volta com a cera não, não vai pegar espera secar olha o que eu tô fazendo aqui ó, tô me abanando pra secar eu vou ter que dar meu ventilador aqui peraí, o ventilador é bom porque ajuda a secar mais rápido ó, já secou bem então vamos começar eu vou começar colocando nesse lado aqui, ó vocês estão vendo que tem bastante pelinho, ó tá vendo? vou começar a colocar a cera eu coloco sempre daqui pra baixo eu pego tudo isso daqui, ó com a cera e depois eu puxo daqui pra cá tá? sempre no sentido contrário do pelo então minha panelinha tá aqui outra coisa que eu não faço também, gente é usar o mesmo palito pegar da panela e colocar não eu coloco assim eu pego com um palito a cera e com outro eu vou pegando o produto fazendo isso, tá vendo? enquanto a cera tá caindo desse palito aqui eu tô pegando com esse de baixo então eu nunca coloco nunca devolvo o palito que eu passei no rosto na panelinha nunca faço isso nem com as minhas clientes porque se eu fizer isso eu vou ter que usar aquele produto até acabar na mesma cliente né? então é muito anti-higiênico ou você usa todo o produto numa cliente só ou o que você pode fazer é isso pega a cera com um palito e com outro você vai enrolando e pegando a cera do palito não da panela, tá bom? então bora! vou mostrar o ponto pra vocês que tá a minha cera olha só o ponto dela tá vendo? esse é o ponto ótimo pra gente poder colocar no rosto olha só como ela enrola no palito ela tem que enrolar assim, ó no palito se ela não ficar assim presa no palito gente, vocês vão se queimar tá? essa textura que ela tá aqui ela tá maravilhosa muito boa ó, pra passar no rosto vamos começar peguei esse tantinho aqui vou enrolar tudo aqui e já vou começar a aplicar ó tô sem espelho deixa eu pegar meu espelhinho aqui peraí ó deixei uma pontinha aqui e eu vou no sentido puxa a pele pra baixo e ó olha só saiu tudo olha aqui, ó o espelhinho aqui tudo tão vendo? ó saiu bem olha só vou passar mais aqui nessa parte outra coisa importante, gente é o seguinte igual eu coloquei aqui tudo tá vendo, ó que saiu tudo já eu não posso colocar de novo a ser aqui porque senão eu posso assar né aí ele assa a pele não é legal então vou começar a passar para onde eu não passei igual aqui ainda não passei aqui embaixo ainda não passei mas aqui, ó eu não passo mais tá bom? porque a pele aqui já tá agredida, né já tá sentida então não é legal passar aqui mais cera, tá? agora passar mudou a gente não passou olha só já saiu todos os pelinhos olha a diferença de um lado do outro, gente olha como fica bem mais lisinho, né? vou passar aqui no bigode também um pouquinho como no bigode no buço o pelinho é mais fininho a gente pega menos produto, tá? ó o buço também é uma área que eu não gosto de colocar muito não eu coloco uma vez só e aí o que sobra de pelinho eu tiro com a pinça vou fazer agora o queixo ficou uns pelinhos aqui, ó você tá conseguindo ver, ó bastante pelinho também saiu mas tem um aqui ainda, ó tem um que não quis sair esses pelinhos mais grosso é mais rápido de sair mesmo mas vou tentar tirar ele agora agora saiu é que tava no sentido errado dele, né? olha ele aqui olha o bicho aqui pronto vou colocar um também aqui no meu pescoço vocês também tem uns pelinhos no pescoço, gente? nossa, eu odeio odeio quando nasce os pelinhos aqui ó vou puxar daqui pra cá depois eu puxo daqui pra cá também saiu bastante assim, tem um bem curtinho aqui que não quer sair mas eu vou tirar depois com a pinça porque tá muito curto agora o outro lado também saiu os pelinhos limpou bem aqui o pescoço agora eu vou tirar essa parte aqui da costeleta, né? essa parte toda aqui, ó vou passar também gente, eu nem sinto dor mais tanto tempo que eu faço isso vocês devem estar pensando meu Deus, não tá doendo? eu não ligo mais, gente ó, eu tiro todos os pelinhos agora eu vou tirar vou colocar a cera daqui pra cá e vou puxar de cá essa parte minha aqui, gente tem uns pelinhos bem fininhos que eu odeio porque me atrapalha muito na hora de fazer maquiagem por isso que eu depilo tudo não fica? uns pelinhos aqui bem pequenininhos ai, eu detesto esperar secar adeus pelinhos ó puxa aqui a pele e pronto ai, que alívio limpinho ficou vou passar um pouquinho aqui também, ó não chegando muito perto da sobrancelha, né? não fazer merda só um pouco aqui, ó essa parte aqui, ó pega daqui vem descendo aqui um pouquinho ó acho que eu peguei muita cera gente, é um alívio mas é um alívio vocês não fazem ideia do alívio que é eu pelo menos amo fazer depilação facial porque eu tenho muito pelinho no rosto pronto, gente eu tirei essa mas eu não gosto de tirar muito, não é só uma parte aqui mesmo, ó essa partezinha aqui, ó joga pra casa não foi na sobrancelha, mas já tirei, ó por isso que eu falei tomar cuidado vocês tem que saber o que vocês estão fazendo, hein? eu tô fazendo aqui mas é uma coisa que eu faço sempre não só em mim, né? fica mais lisinha, tá vendo? nossa, gente saiu muito muito pelinho saiu nesse muito, muito, muito outro lado agora pronto, amiga vou colocar também aqui um pouquinho no nariz mas eu tô gostando de colocar, não ai, o bigode a gente não colocou no bigode desse lado, né? já esquecendo do bigode desse lado aqui, ó vamos puxar esse saiu mais pro outro lado vou colocar agora um pouquinho no nariz também em cima não tenho muito bigode, gente não tenho, mas dos lados mesmo aqui, ó essa parte do nariz aqui e aqui também ai, gente, que luta como mulher sofre pronto pronto pronto, amiga sem pelos vou colocar um pouquinho aqui, ó que aqui ainda tá com um pouquinho de pelo essa parte minha aqui, ó essa minha parte aqui ainda tem então eu vou colocar aqui um pouquinho aqui já puxa aqui aqui já não tem, aqui já tirei bem só esse lado mesmo embora assim, ficou limpinho e pronto, amores, ó eu olhando aqui no meu espelho saiu todos os espelhinhos que eu não gosto indesejáveis, né? como a gente fala vou colocar um pouquinho aqui no meio, ó pra tirar também os cabelinhos os cabelinhos os espelhinhos assim eu coloquei uma camada fina de novo aqui porque eu tava vendo eu pausei o vídeo tava vendo que ainda tinha os cabelinhos então, ó puxa a pele pra baixo agora saiu tudo nossa, tinha bastante ainda pronto agora, o que nós vamos fazer? vamos para o nosso óleo facial vou passar o óleo no rosto agora vou tirar minha luva, tá? não tem nenhuma cera resíduo de cera pra vocês verem como essa cera é boa olha olha o tanto de pelinhos que saiu nas ceras vocês estão conseguindo ver, ó essa cera é muito boa, gente ela tira tudo, ó bastante pelinhos esse daqui foi na parte da costeleta, né? que fala, ó tirou bastante os pelinhos todos, né? bem dizer ó olha aqui como essa cera tira bem eu adoro tava com bastante pelinho porque a última vez que eu fiz foi no Natal então, já tava na hora de fazer de novo olha viu? olha essa daqui o tanto de pelinho que saiu olha isso tão vendo? ó muito pelo agora vamos para o nosso óleo vou colocar o óleo de rosa mosqueta em todo o rosto ó aqui, aqui, aqui que pra mim é a melhor parte, gente é a parte da massagem, né? que daí dá uma aliviada eu também passo aquele calmante sabe? pra calmar a pele mas como eu já tô acostumada eu não sinto a minha pele irritada sabe? não sinto, gente ó passei todo o óleo pra tirar qualquer resíduo de de cera que tenha irritado o óleo tira tudo então, ó tudo limpinho sem pelos agora só vou fazer minha sobrancelha mas olha só que diferença olha, gente que limpinho que lisinho pra maquiagem ser vida a pele bem lisinha sem pelo sem nada pra atrapalhar e aí, amiga? vocês gostaram desse vídeo? o que vocês acharam? comenta aqui embaixo eu só peço que vocês tomem cuidado, tá? na hora de fazer isso porque é um procedimento bem sério se não tiver cuidado a pele fica assada então, gente cuidado, tá bom? cuidado é um material bem perigoso porque além de ele ser quente, né? ele é um material muito forte é uma coisa que gruda no pelo e ele vai tirar aquele espelho todo então vocês tem que ter cuidado carinho na hora de fazer mas eu tenho que ter muito cuidado tá bom? eu só vim mesmo mostrar pra vocês como eu faço em mim nas minhas clientes eu faço com mais carinho, né? tudo nas clientes a gente faz melhor do que na gente faço com mais carinho faço uma massagem relaxante e tudo mais mas aqui hoje só pra mostrar pra vocês como eu faço em mim mesmo uma coisa muito importante depois da depilação isso seja qualquer área do corpo o rosto, perna, virilha é importante a gente não se expor no sol porque nós estamos aqui com o poro solo aberto com a pele aberta praticamente, né? então não é legal se expor no solo assim que a gente faça a depilação, tá? tira aquele dia que você fica na casa de vocês e sempre, né? depois de um, dois dias usa bastante fator solar pra não manchar a pele pra não agredir a pele, tá bom? mas no dia da depilação eu não indico vocês ir pro sol, tá? não vão pro sol não vão pra praia sempre mais depilação dois, três dias antes da praia porque é mais seguro, tá? que daí não mancha a sua pele se vocês gostaram deixa o like em cheiro maravilhoso do nosso amor se inscreve no canal comenta aqui embaixo se vocês terem mais vídeos sobre esse com procedimentos estéticos, tá bom? se vocês quiserem um vídeo eu mostrando como eu depilo a minha perna comenta aqui embaixo que eu mostro pra vocês pra quem não viu o outro vídeo já tem uns dois anos eu acho um ano, dois anos por aí comenta aqui que eu gravo outro pra vocês, tá bom? lá no Instagram pra gente conversar mais por lá também e pronto um beijo nesse coração cheiroso maravilhoso da minha vida a gente se encontra amanhã no próximo vídeo e seremos juntas novamente te espero, tá? beijão e até lá